Olá, eu sou o Lázaro do Carmo, sou empresário, empreendedor, fiz carreira no mercado de consumo por 25 anos, nos 12 últimos anos ocupando cadeira de presidente de empresa no Brasil, na América do Sul. E eu tô criando aqui hoje um novo canal de comunicação com você, pequeno e médio empresário. Quer entender um pouco mais como ter gestão de qualidade? Como criar uma empresa que gere resultado, que gere frutos? Mas vamos começar a bater um papo hoje, nesse novo canal de comunicação. Eu vou compartilhar aqui as minhas experiências e é muito importante que você, empresário, participe. Espero vocês aqui no meu canal. Vamos bater um papo sobre sucesso, sobre trajetória, sobre a empresa, sobre produtividade e sobre gente.